Boa noite a todos. Muita paz, muita alegria a todos nós, né? E hoje nós vamos estudar um pouquinho juntos sobre a encarnação dos espíritos. Em um tema muito interessante, a gente vai tentar trazer alguma coisa do que nós conseguimos compreender nas obras A Gênese, que é a obra básica, e nas obras subsidiárias de André Luiz, através dos livros Missionários da Luz, Entre a Terra e o Céu, Evolução em Dois Mundos. E algumas outras obras que também nos falam um pouco sobre isso, como da nossa colega, e já falecida, já no mundo espiritual, a doutora Marlene Nobre, né? Quando escreveu para nós o livro A Alma da Matéria. Tem vários autores que falam um pouquinho sobre cada coisa, a gente vai tentar trazer um pouquinho do que a gente viu. E para começar, a gente conversar sobre a encarnação dos espíritos, é preciso que a gente entenda esses conceitos básicos para compreender a necessidade da encarnação. Por que um espírito, o princípio inteligente, não pode evoluir apenas no mundo espiritual? Qual a necessidade da encarnação? Por que se faz necessário? Para isso, a gente tem que lembrar esses conceitos. Deus, espírito e matéria. E isso é tratado numa das obras básicas da doutrina, que é o Livro dos Espíritos, né? Nas perguntas que Kardec, de forma muito inteligente e didática, foi fazendo ao Espírito da Verdade, ao grupo de espíritos responsáveis por trazer a revelação espírita para o mundo. E lá, Kardec pergunta que é Deus. E o espírito responde que Deus é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema, fonte de amor inesgotável, e que ultrapassa, sem limites, todas as qualidades no que diz respeito à onipresença, à onipotência, à bondade, à misericórdia, infinitamente justo e bom. Então, colocando todas essas qualidades de uma fonte de amor puro. E logo depois, após várias perguntas sobre Deus, Kardec vai abordar espírito e matéria. E o que é o espírito? E aí os espíritos respondem, é o princípio inteligente da criação. E o que é a matéria? É o laço que prende o espírito. E é através dela que o espírito se manifesta. É sobre ela que atua e é através da matéria que ele se faz presente no universo. Então, essa, na realidade, são os três conceitos importantes para a gente partir para a compreensão da necessidade da encarnação para os espíritos. Bom, então a gente vai ver lá na Gênesis, né? Que pela sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, é um ser abstrato, né? Que não pode ter ação direta sobre a matéria. Sendo-lhe indispensável o intermediário, que é um envoltório fluídico, o qual, de certo modo, faz parte integrante dele. Então, o princípio inteligente, né? Essa centelha de inteligência, criada por essa fonte inesgotável de sabedoria, ele é criado simples e ignorante. E ele precisa fazer um trajeto evolutivo e conquistar, então, a sabedoria e o amor para se tornar, então, um co-criador no universo. E essa trajetória toda, ela deve ser feita através da união desse espírito com a matéria. Essa união vai possibilitar a essa centelha divina a manifestação do pensamento e a conquista das qualidades intelectuais e as qualidades morais. Então, é fundamental que haja a união do espírito ao princípio material para que ele se manifeste no universo. E aí, nós vamos perceber que para ter esse adiantamento lá na Gênesis, o espírito deve se encarnar. Então, constitui uma necessidade à encarnação. Pelo trabalho inteligente que ele executa em seu proveito sobre a matéria, ele auxilia a transformação e o progresso material do globo ao qual ele pertence. E assim, progredindo, ele vai colaborando na obra do criador, da qual se torna um fator inconsciente. Então, através do exercício na matéria, o espírito vai gradualmente evoluindo e se tornando, partindo de uma condição de simples e ignorante, quer dizer, completamente sem conhecimento de causa e efeito, e sem experiências sensoriais e emocionais, para a situação de co-criador, onde ele conquista todo o conhecimento da ciência e dos mecanismos do universo e as qualidades morais, que é o exercício do amor na sua plenitude e na sua pureza. Nós estamos tentando caminhar para isso. E isso é, na verdade, uma longa história. Não é uma história pequena e nem rápida. A gente sabe que quando o espírito, o princípio inteligente do universo, vai se tornar um co-criador, o que muitos conhecem por anjo, ele precisa fazer todas essas conquistas. E para isso, ele precisa atuar sobre a matéria. E na matéria, ele precisa, então, de ter um instrumento, um corpo adequado para atuar. Ao longo dessa evolução, ele constrói os seus corpos materiais. Por que eu falei seus corpos? Porque, na verdade, a matéria, como nós a conhecemos, quando nós nos olhamos aqui uns aos outros e nos vemos e nos sentimos, nós estamos vendo e estamos sentindo o corpo material, biológico, fisiológico, grosseiro. Mas existem outros corpos que ainda, certamente, serão estudados pela ciência, no porvir, e que fazem parte do espírito. É como uma casca de cebola. É como se o espírito fosse o núcleo da cebola e ele fosse recoberto por vários corpos. Esse é o corpo mais grosseiro que nós conseguimos perceber através dos nossos sentidos. Mas existe um corpo intermediário entre o espírito e essa matéria grosseira e existe um corpo intermediário entre este corpo astral, que é fluídico, e a própria matéria, e entre esse corpo astral e o próprio espírito. Veja bem, até agora eu já falei de cinco corpos. Olha que interessante. E o espírito, ao longo, o princípio inteligente, ao longo da sua criação, ele tem que constituir, construir e conquistar cada um desses corpos. É como se ele fosse tecer cada um desses corpos com as suas diversas encarnações aqui na Terra. E ele começa isso aqui na Terra através da sua ligação com organismos simples, através de organismos unicelulares, e vai ao longo dos diversos reinos da biologia, conquistando a sua capacidade de gerenciar instrumentos cada vez mais complexos, instrumentos cada vez mais sistematizados. Parte de um corpo simples, onde a sensibilidade está na película da célula como um animal unicelular, até começar a gerenciar uma colônia de células nos animais pluricelulares. E então ele começa a designar para cada grupo de célula uma função, a constituição dos diversos sistemas orgânicos responsáveis pela digestão, pela respiração, responsáveis pela motricidade, responsáveis pela reprodução, para, através dos reinos animais, ele lentamente aprendendo a lidar com instrumentos cada vez mais complexos, chegar à condição do aparelho humano que nós temos hoje, até o momento, seria uma conquista evolutiva de mais alta complexidade e eficiência para a manifestação da inteligência. Mas o princípio inteligente, ele fez todo o caminho para chegar hoje lentamente constituindo, junto com os co-criadores do Senhor, aquele instrumento perfeito que vai nos permitir a manifestação plena da nossa capacidade de inteligência e da nossa capacidade de amar. E, para isso, junto com todo o corpo grosseiro que nós conseguimos ver e estudar, nós temos a constituição evolutiva do perispírito. Ele também é tecido ao longo do trajeto evolutivo desse princípio inteligente. E ele é muito importante porque ele é o que faz a ligação entre o espírito e a matéria grosseira. Ele é o grande intermediário, o veículo principal do pensamento. E, através dele, o espírito recebe as sensações que vêm do corpo material. E, através dele, ele responde às sensações que recebeu. E, muitas vezes, é no perispírito que vão sendo registrados todos os afetos, desafetos, equilíbrios e desequilíbrios que nós semeamos ao longo de cada uma das experiências vivenciadas na matéria. Nós registramos como um computador que vai guardando na sua memória RAM todo o trabalho que você executa nele. Assim, ao longo dos séculos, esse perispírito vai registrando todo o nosso pensamento, nossa emoção, os nossos atos, as nossas respostas. O nosso comportamento. Eu estou apanhando disso aqui, viu, gente? Vira para cá. Ok. Então, se a gente observar hoje, na condição de espírito, hoje, não mais princípio inteligente, mas espírito, quando nós adquirimos, então, o livre-arbítrio e a capacidade de fazer as escolhas sobre as circunstâncias que nos cercam, nós deixamos de ser um princípio inteligente e passamos a ser espírito e aí assumir toda a colheita resultante da nossa semeadura. Nesse momento, nós começamos a constituir o corpo mental e registrar no perispírito. O corpo mental, ele é um corpo mais tênue, mais etéreo. E alguns espíritos dizem que os espíritos mais evoluídos, eles, que já não precisam mais das encarnações, os espíritos que já estão puros, eles não têm mais necessidade do perispírito. Ele não tem mais necessidade do perispírito. Então, ele vai se manifestar no universo através do seu corpo mental. Isso são para aqueles espíritos que já estão no grau máximo de evolução. Enquanto nós, que ainda estamos na trajetória das nossas conquistas, nós necessitamos, além do corpo mental, do perispírito para que ele nos permita atuar sobre o corpo físico. E entre o perispírito e o corpo físico, existe um outro corpo que ele é constituído por emanações neuropsíquicas das nossas células. Na verdade, é chamado corpo vital. Alguns o chamam de aura. Outros chamam de duplo etérico. Esse corpo, ele na verdade não é um corpo permanente. Ele só existe enquanto o espírito está encarnado. Porque ele é resultado do trabalho e da fisiologia celular. Ele se constitui pela emanação de fluido vital que as células que as células são capazes de proporcionar. É esse corpo, esse corpo chamado duplo etérico, que permite também a materialização dos espíritos, nas reuniões de materialização. Ele é um fluido diferente, moldável, que permite o aparecimento para que o espírito se torne tangível entre nós. Eles utilizam das emanações do duplo etérico, daquele médium chamado médium com aptidão e efeito físico, para fazer, constituir o aparecimento de um espírito desencarnado como se ele estivesse bem visível para qualquer um e inclusive palpável. Então, é o duplo etérico que permite isso. Com a morte do corpo físico, o duplo etérico desaparece. Porque ele é resultado do fluido vital que é, vamos dizer, exudado por esses elementos celulares. Está certo? Muito bem. E aí, o que a gente vê na nossa evolução, que com a supervisão do criador, o princípio inteligente gastou desde os vírus, as bactérias das primeiras horas do planeta, na Terra, mais ou menos 15 milhões de séculos. Gente, isso é muito tempo, não é? 15 milhões de séculos, a fim de que pudesse, como ser pensante, em fase embrionária da razão, lançar as primeiras emissões de pensamento contínuo para o espaço cósmico. Isso está lá em Evolução em Dois Mundos, relato de André Luiz. pelas mãos de Chico Xavier. Então, essa coisa de que sair da condição de princípio inteligente para atingir a condição de espírito pensante, são milhões de séculos no nosso tempo. Só que isso na eternidade é quase nada. é um tempo muito rápido para quem tem uma eternidade pela frente. Mas, na nossa visão pequena, o nosso tempo é tão curto aqui na Terra, não é? Nosso tempo é extremamente curto. Daí, a importância de ter sido dito aqui, a valorização do tempo que a gente tem que dar enquanto nós estamos aqui. quando o espírito, então, ele tende a encarnar num corpo humano em vias de formação, então, acontece uma ligação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito que vai se ligar naqueles elementos celulares. Está certo? Se liga ao germem, que, por sinal, o atrai como uma força irresistível desde o momento da concepção. Então, é importante que se diga que o espírito, ele se liga ao corpo físico no momento da concepção, quando a célula, ovo, recebe o gameta masculino. Ali, já tem, então, a ligação fluídica. Mas existem corpos sem alma? Sim. Existem corpos sem alma. mas, muitas vezes, o que acontece é que a própria natureza os elimina. Eles não têm vitalidade e não têm um espírito para governar todo aquele instrumento que está sendo gerado pela biologia. espiritualidade. A grande maioria vai ter, então, um espírito designado para aquele corpo. E isso acontece no momento da fecundação. Não é no momento do nascimento, como alguns pensavam e pensam até hoje. a medida que o germem vai se desenvolvendo, esse perispírito vai ficando cada vez mais encurtado e esse espírito vai ficando cada vez mais ligado às células que estão se multiplicando aos campos histológicos, aos campos celulares e tomando conta de todo o fenômeno da embriologia que está acontecendo. O perispírito, então, ele possui certas propriedades da matéria, porque ele é matéria. O perispírito é matéria, só que uma matéria é diferente. Mas é matéria. E o que acontece com ele? O perispírito ou o corpo do espírito, ele vai molécula a molécula se unir ao corpo em formação. De onde pode-se dizer que o espírito por intermédio do seu perispírito, ele se enraíza de certa maneira nesse germe como uma planta se enraíza na terra. Quando o germe chega a seu pleno desenvolvimento, completa é a união. Nasce, então, o ser para a vida exterior. Então, quem teve a oportunidade, quem não teve, procura na biblioteca, na livraria, no livro Missionários da Luz, o espírito de Segismundo, ele vai se reencarnar. E André Luiz acompanha todo o processo de reencarnação do Segismundo. E é interessante porque ele observa o seguinte, nós até vamos falar depois um pouquinho mais detalhado, o espírito passa por um período que vai reencarnar, ele passa por um período de perturbação, como se a mente ficasse confusa, como se ele fosse ficando sonolento, perdendo um pouco o discernimento e a lucidez, e ao mesmo tempo o seu corpo espiritual vai liberando vários fluidos que são composição do mundo espiritual, ele vai se liberando daqueles fluidos, os espaços intermoleculares vão ficando cada vez menor e esse corpo espiritual que abriga essa mente, ele vai se reduzindo em tamanho, se reduzindo em tamanho, se reduzindo em tamanho, até ficar próximo daquilo que é possível ser abrigado no útero materno. Olha que interessante. Isso também está relatado no livro Entre a Terra e o Céu, onde o irmão Clarencio conta a reencarnação de Júlio. É bom dar uma lida lá para vocês verem todo o mecanismo. Então, o que a gente percebe? Primeira coisa, está muito claro que todos nós, para sairmos da condição de princípio inteligente e chegarmos à condição de espírito puro, nós precisamos da matéria, passar por ela. E nós precisamos passar por ela inúmeras vezes, porque nós precisamos aprender muita coisa, entre elas, a lidar com a própria matéria, a organizar os campos magnéticos, a organizar os campos moleculares, para depois organizar os campos celulares, os sistemas, porque à medida que nós aprendemos a montar esse corpo que vai manifestar o nosso pensamento, é como se nós estivéssemos montando um computador com vários pedacinhos. estamos aprendendo a fazer isso e aprendendo a manejar isso. E a cada dia que nós melhoramos esta máquina, nós conseguimos perceber melhor o mundo, sentir melhor, receber mais estímulo, trabalhar e dar significado a isso que nós recebemos e atuar de acordo com aquilo que nós estamos percebendo. espírito. Então, à medida que nós fazemos isso, nós caminhamos em direção ao progresso maior, que é a conquista de sermos espíritos puros. Então, a necessidade da encarnação, não há dúvida quanto a ela. E aí, quando nós vamos encarnar na condição de espírito já, com livre arbítrio, existe todo um processo de preparo. Então, existe uma lei que todos vocês, eu, inclusive, já ouvi falar e repete muito na escola de Lavoisier. O que diz Lavoisier? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Todo mundo já ouviu isso na escola, né? Mas é uma grande verdade o que Lavoisier disse, né? E na encarnação dos espíritos, também nada se perde. E se nós achamos que tem alguém aqui que está julgado por acaso, que não sabe de onde vem, nem para onde vai, nem o que está fazendo aqui, está enganado, né? Todos nós, por mais ignorantes que somos, por maior que seja o nosso desconhecimento acerca da necessidade da encarnação, da natureza da vida, o sentido da vida para que estamos aqui, por mais que nós não saibamos isso, mesmo que nós sejamos totalmente ignorantes e muito tendenciosos ao egoísmo, ao egocentrismo com a prática do mal, mesmo esse, mesmo esse, está sujeita às leis evolutivas. Ninguém estaciona indefinidamente. Nós progredimos e se em um determinado momento nós estacionamos, a providência divina providencia. a providência divina vai nos dar um tratamento de choque para nos julgar para frente. Vai acontecer isso. Ninguém fica parado, todos nós temos que caminhar, lei do progresso é lei universal, ela não só vale aqui no planeta, ela vale em Júpiter, em Saturno, em Urano, em Netuno, em outras galáxias, ela não serve só para a Terra, é uma lei do universo. E nós estamos aqui cumprindo esta lei. Então, há um planejamento e nesse planejamento o que se planeja não é o determinismo, não é assim, você vai ser isto, você vai ser aquilo e ponto final. Não. O que se planeja são tendências. De acordo com o seu psiquismo, de acordo com aquilo que você já conquistou, em ciência, em paciência, em misericórdia, em amor, ou de acordo com o grau de orgulho, de vaidade que você ainda alimenta, a tendência sua numa vivência na Terra vai ser caminhar para esse, esse e aquele caminho. Isso são tendências. e a espiritualidade, quando ela analisa as tendências, eles têm os olhos do amor. O que é os olhos do amor? Eles nos enxergam na potencialidade do bem. Eles não nos enxergam na potencialidade do mal. Não. Os espíritos que planejam as encarnações dos outros espíritos, esses que já estão num grau mais avançado de amor e de misericórdia, eles nos olham com o olhar divino. Com aquilo que nós podemos conquistar na encarnação. Então, o projeto visa que você é capaz de conquistar a paciência, conquistar o amor ao próximo, conquistar a fraternidade, conquistar a fé, conquistar a perseverança, conquistar a ciência, o entendimento das leis da ciência, eles apostam nisso. E o projeto, ele é feito de acordo com estas potencialidades que nós temos. Se vamos executar o projeto, não depende deles, porque aí existe uma coisa muito respeitada pelo nosso Pai misericordioso, que é o livre arbítrio. Livre arbítrio. Então, o livre arbítrio e o exercício dele é que vai fazer o determinismo. Então, nada é determinado. Existem tendências, mas não existe fatalidade. existe sim o momento do retorno ao mundo espiritual. Então, o retorno ao mundo espiritual, esse sim, já é pré-determinado. Entretanto, algumas almas são tão boas, tão misericordiosas, e fazem um trabalho de beneficência a uma grande gama de espíritos que é permitido pela providência divina a extensão desse tempo na terra. Isso acontece por merecimento. Isso acontece por merecimento. Mas a hora de todo mundo está marcado para voltar. A passagem já está comprada. Por merecimento de alguns, essa passagem pode ser adiada. Tá certo? Outra coisa, nós podemos antecipar a nossa partida, trocar essa passagem de volta por uma passagem mais precoce. E eu faço isso quando eu desobedeço as leis divinas, principalmente a lei de conservação. Quando nós nascemos, nós trazemos no nosso perispírito uma carga de fluido vital, como se fosse uma bateria, que vai junto com aquilo que já é emanado pelo nosso corpo físico, manter a vitalidade das células. Mas se eu faço, tenho um comportamento desregrado em qualquer área, eu estou envenenando o meu corpo físico, e eu estou depreciando o fluido vital, estou gastando a bateria com a qual eu vim para viver até o momento da minha passagem de volta. E com isso eu antecipo. Eu antecipo. Isso é o chamado suicídio inconsciente. Nós vamos, antes da hora, por uma deliberação nossa de um comportamento que está sobrecarregando o corpo físico, como tabagismo, etilismo e outros vícios, mas também o vício da cólera, da raiva, que derrama cortisol e adrenalina o tempo todo, desgastando as células, aumentando o aparecimento dos radicais livres no corpo. Eu falo isso quando nós trabalhamos excessivamente. Nós não conseguimos cuidar dessa máquina maravilhosa que nós conquistamos, que nós conquistamos o direito de tê-la para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Quando nós lesamos a nossa máquina, não cuidamos da nossa máquina, nós estamos antecipando também a nossa volta. Bom, depois que foi feito o planejamento, e é interessante que o planejamento feito no mundo espiritual existe planejamento de tendências não só do ponto de vista social e psíquica, como também tendências profissionais e tendências biológicas no corpo físico. Dependendo do nosso pretérito, pode ser que os construtores espirituais admitam que será que será um benefício muito grande para o nosso espírito, recebermos no corpo uma doença em determinada idade ou nascermos já com alguma deficiência que vai ser necessária ao nosso espírito para um resgate nosso. Não é para pagar a dívida para ninguém, é para nosso resgate, é para o alívio da nossa própria consciência, é para a leveza do nosso ser, é para nos sentirmos posteriormente um bem-estar muito grande em virtude do desafio vencido. E aí vem o período de aproximação dos pais com o filho. Quando o reencarnante ele é merecedor desse amparo é feito uma aproximação desse espírito aos espíritos dos pais. Nem todo espírito permite esse trabalho, principalmente aqueles espíritos inferiores que estão em condições deploráveis ainda nos planos inferiores da vida. Esses precisam de uma assistência enorme dos construtores espirituais e eles não conseguem participar ativamente do seu projeto reencarnatório como o espírito que já está consciente e que já tem o desejo de fazer melhor, o desejo de ser melhor. Esse espírito ele pode participar ativamente inclusive visitando seus pais durante o sono, ficando na casa destes que serão os pais durante algum período de tempo para que haja afinidade afinização com a mãe que vai receber essa criança e aí depois desse período de aproximação vem a fase de perturbação mental então esse espírito começa a entrar como se fosse uma confusão mental uma obnubilação ele fica letárgico ele começa a se desligar do mundo espiritual para poder conseguir fazer sua ligação com o mundo corpóreo com o corpo físico e o perispírito sofre essa alteração que eu contei para vocês alterações moleculares do perispírito e a sua ligação na célula ovo toda essa perturbação mental ela começa a acontecer e essa redução do perispírito antes mesmo da concepção antes mesmo da concepção é um preparo quando isso não é feito lá junto com os pais na casa dos pais isso é feito no mundo espiritual com o espírito lá nas colônias se preparando para o momento que ele deve vir ser trazido para a sua conexão com o corpo físico muito bem então aí entra a questão da hereditariedade mas como é que fica essa questão da hereditariedade o corpo físico que nós vamos então que vai nos abrigar que nós vamos instrumentalizar ele terá característica 50% dos pais 50% do pai 50% da mãe ele vai ter essa gama de genes à disposição para serem expressos nesse novo corpo que está se formando então os construtores espirituais podem através do projeto que foi feito de tendências atuar sobre a hereditariedade sobre a genética determinando algumas características e tendências que esse novo corpo vai ter no sentido de nos proporcionar o aprendizado que nós precisamos tá então já começa a haver uma interferência e os pais eles fornecem a genética mas eles também podem interferir no momento da expressão gênica e da embriologia não só fisicamente através de exemplo de comportamentos de medicamentos que a gestante vai ingerir que vai interferir na formação do embrião mas também através da mente da mãe a mente da mãe também pode interferir os progenitores então fornecem determinados recursos ao espírito mas esses recursos estão condicionados às necessidades da alma que lhes aproveita a cooperação porque no fundo nós somos herdeiros de nós mesmos aí eu vou citar a reencarnação de Júlio lá entre a terra e o céu a mente de Júlio permanecerá associada à mente materna influenciando como é justo a formação do embrião todo o cosmos celular do novo organismo estará impregnado pelas forças do pensamento doente do nosso irmão que está regressando ao mundo e olha que interessante isso nos faz lembrar a diversidade das gestações de uma mesma mãe quem é mãe mais de um filho que tem dois três quatro dez antigamente tinha dez onze agora geralmente em torno de três já está beirando o máximo percebe que cada gestação ela sente a gestação de uma maneira diferente olha que interessante as mães obrigada as mães são capazes de dizer pra gente que no primeiro filho ela sentiu esse 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 bem-estar ou esse 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 mal-estar no segundo filho esse esse bem-estar esse esse mal-estar isso já é resultado dessa assimilação que existe entre o mundo mental do espírito que está reencarnando naquele corpo e a mãe gestora que abriga aquela alma no seu ventre né então a mãe ela interfere na construção daquele corpo daquele novo aquele espírito reencarnante e o espírito reencarnante por sua vez com seu padrão evolutivo com a sua faixa vibratória né com as moléculas do seu perispírito consegue também interferir no campo perispiritual da mãe porque há uma assimilação entre as moléculas do perispírito materno e do perispírito do espírito reencarnante isso vai resultar em sintomas no corpo físico não é e e muitas vezes a mãe irá queixar de algum desconforto né que ela está sentindo durante a gestação sofre uma verdadeira enxertia mental olha que interessante o espírito reencarnante ele interfere né naquilo que a mãe recebe no seu corpo espiritual né ela ela tem emoções que muitas vezes são advindas do espírito reencarnante ela percebe emoções que na verdade não são delas são do espírito reencarnante olha que interessante isso explica muitas vezes quando determinadas mães durante a gestação tem criam uma certa dificuldade de relacionamento seja com o esposo porque as vezes o espírito reencarnante é um inimigo do passado desse esposo seja com o filho o filho mais velho as vezes são inimigos do passado e ele traz essa carga né de emoção de desconforto pela presença do inimigo do passado e a mãe sente e muitas vezes começa a se perguntar não estou aguentando fulano por quê e ela nem sabe explicar não aguenta nem ouvir falar a voz dele né e muitas vezes isso está vindo como emissões mentais do espírito reencarnante os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem totalmente determinando significativas alterações em seu cosmo biológico isso aí a gente vê lá entre a terra e o céu narração do nosso irmão Clarencio bom então o que a gente quer dizer com tudo isso que estar aqui na terra gente é uma benção uma benção muito grande a gente precisa aprender a aproveitar cada minuto e não pode ser só com distrações fúteis como foi falado durante o estudo de perguntas e respostas né não pode ser só com pokémon um gol não é isso e etc né veja bem a nossa vinda aqui na terra ela tem um sentido tão amplo e tão maior e tão grande e tão infinito que nós estamos aqui catando conchinha na beira da praia enquanto tem um mar imenso a ser conhecido né isso são palavras isso são palavras de Marlene Nobre no livro Alma da Matéria então nós precisamos abrir mais a nossa consciência e buscar novas conquistas vislum vislumbrar vislumbrar um horizonte mais amplo que extrapole os limites do mundo material das nossas preocupações corriqueiras aqui na terra né nós precisamos dilatar mais o nosso pensamento e o nosso desejo em busca de coisas que nós vamos levar conosco na hora da partida o que que nós vamos botar na nossa mala a hora que for chegar na hora de ir embora é o carro novo é a casa linda e impecável é o dinheiro é a conta bancária é isso que nós vamos levar isso são bens são instrumentos são recursos que são da terra não são nossos nós estamos aqui apenas como tutores para gerenciar esses bens eles não nos pertencem eles pertencem à terra outros espíritos virão e vão assumir esses bens vão assumir toda essa matéria e prosseguir a sua caminhada evolutiva nós não vamos levar nada disso o que nós vamos levar são as conquistas morais e o conhecimento científico que nós conseguirmos construir esse nós não vamos perder nem um milésimo nada 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 isso é patrimônio inalienável ninguém nos toma não vai ser deixado para trás né essa conquista sim é a verdadeira né e esse é o objetivo primordial da encarnação dos espíritos aí eu trago palavras de Maria Dolores né do livro mãos marcadas senhor quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo ante as necessidades que apresento e aquelas que eu não vejo em que dia por dia me aprofundo deixa-me renascer em qualquer parte entretanto que eu possa acompanhar-te onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas para que eu também tenha as mãos marcadas como trazes as tuas né então finalizando que nós possamos transformar né a oportunidade da encarnação em bênçãos na nossa vida lembrando sempre que somos espíritos imortais que a nossa família é a família universal nós estamos aqui temos a família do coração a família temporária do mundo material mas a família espiritual ela é muito maior do que a família material nós temos amigos entes queridos que estão lá do outro lado da vida nos aguardando para comemorar conosco a vitória nesse grande desafio que é a encarnação por que que a encarnação nós não falamos e eu vou citar aqui por último a encarnação tem um detalhe muito importante que é o esquecimento do passado e a gente e a gente fica se perguntando como que alguém pode progredir se esquece tudo o que já foi e tudo o que já fez não corre o risco de cair nos mesmos erros para isso a providência divina coloca na nossa vida os recursos para nos oferecer a nova vida e a escolha de não cair nos mesmos erros são os grandes amigos que temos a família que nos acolheu aqui na terra os nossos colegas de trabalho a doutrina espírita o companheiro vizinho que é gentil que é caridoso que nos comove que nos toca tudo isso são recursos da providência divina para nos mostrar o caminho do bem e nós podemos fazer as escolhas corretas mesmo não sabendo do nosso passado e que benção é o esquecimento do passado porque através do esquecimento do passado eu reconstruo o significado do outro para mim se ele era uma criatura que me magoou profundamente e eu nessa nova vida consigo fazer um laço de amor com ele ao recobrar o meu passado e me lembrar do que ele me fez eu hoje tenho uma balança onde o amor vai pesar muito mais do que aquela mágoa que ficou da relação anterior então é necessário o esquecimento e é uma benção para todos nós vamos compreender essa questão do esquecimento como algo necessário para a nossa reconstrução de relações na nossa vida atual eu agradeço e peço perdão se eu extrapolei o tempo está dentro do tempo peço a Jesus que abençoe a todos nós que nós possamos levar para a nossa casa quem tiver oportunidade procure os livros entre a terra e o céu missionários da luz e a gênese de Allan Kardec que foram as bases para o estudo que a gente trouxe para vocês muita paz Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto